Chega mais que já faz um tempão que eu quero tratar desse tema aqui no canal e chegou o grande dia que nós vamos conversar sobre comida chinesa. Não foram poucas as vezes que trocando ideias com amigos e conhecidos que tiveram a oportunidade de viajar para a China o tópico, o tema comida chinesa acabou entrando na lista do passeio aperto, não sabia o que pedir, eu tinha receio em entrar nos restaurantes porque eu não sabia que comida pedia, eu não conhecia a comida de lá, o menu muitas vezes era só em chinês, então eu não tinha ideia do que seria a comida para eu pedir e acabam se frustrando um pouco com esse quesito e acabam indo comer em grandes redes de fast food como Subway, Starbucks, McDonald's, Burger King mas não se preocupe porque eu não estou aqui hoje para julgar você que tem um receio, um pezinho atrás de provar comida chinesa porque a gente também passou por isso quando a gente chegou na China e ficamos os três primeiros meses praticamente só se alimentando em casa de comida ao máximo tentando trazer a comida brasileira para a China, procurando por feijão, arroz, tudo isso que é o nosso normal e foram meses que hoje eu olho para trás e penso que a gente poderia ter explorado mais mas na época nós não conhecíamos e não sabíamos assim como muitos brasileiros, porque eu recebo o comentário como eu disse aqui, olha nós demoramos um pouquinho para começar a apreciar a culinária chinesa porque nós também não sabíamos como pedir a gente perguntou para a mulher o que tinha dentro desse pão aqui, ela falou que tinha doce, que é feijão e esse negócio aqui que aparentemente é chocolate, provavelmente também seja feijão então, às vezes a gente vem achando que é chocolate e é feijão, é cereja e é pimenta, então tem que ficar bem esperto a comida chinesa acaba sendo um pouco diferente da nossa, principalmente na região que a gente morava a questão da pimenta era uma questão assim que era muito forte mas uma vez que a gente passou a entender a cultura do lugar, passou a conhecer um pouquinho mais da língua e saber pedir para fazer com menos pimenta e do jeito que a gente gostava nós nos surpreendemos e passamos a ser grandes admiradores da culinária chinesa é que como a ferramenta de trazer comida até a boca aqui é o quadros, os dois palitinhos a comida precisa ser diferente então o que eles fazem? a maior parte das comidas aqui, elas são bem picadinhas tanto é que você vai no mercado comprar facas, as facas são gigantes porque eles tem que picar a comida bem pequenininho para ficar simples para você simplesmente poder pegar a comida com o teu palito e trazer ela até a boca sem problema nenhum e às vezes isso interfere também um pouco na questão visual da comida porque você vai ver as fotos e é um monte de vegetal com carne misturada é um ovo frito com vegetal misturado é outra coisa misturada, então sempre em pedacinhos a gente já mencionou isso para vocês que talvez um dos grandes problemas do ocidental em vir para a China comer aqui é a questão do visual porque a forma como a comida chinesa é preparada, precisa ser preparada ela acaba não ficando visualmente tão agradável talvez como algumas comidas que a gente está acostumado mas em questão de sabores, eles têm comidas maravilhosas aqui no Brasil nós somos muito influenciados pela mídia e o que mais circula nas redes sociais são coisas estranhas que se comem na China mas existem sim coisas que para a gente é muito diferente e eu lembro que influenciado pela mídia antes de ir para a China quando a gente chegou lá os primeiros meses, como eu falei a gente sempre tentava comer comida mais próxima possível à comida brasileira eu cozinhava em casa sempre e eu lembro que procurando por coisas, temperos, folha de louro essas coisas assim que fizessem ficar mais temperada a comida eu pedi para uma das nossas amigas, a Sophie, nossa amiga chinesa para me levar em algum lugar que tivesse, por exemplo, temperos coisas que eu pudesse comprar a gente acha legal porque aqui é um lugar mais barato para comprar e a gente consegue encontrar de tudo as montanhas isso é chá, né? chá e cogumelo e eu lembro que a primeira vez que eu entrei nessa feira eu fiquei assim, bem ansiosa porque eu não conhecia praticamente nada eu via coisas que eu não conseguia reconhecer o que era e eu perguntava para a Sophie o que era pensando que pudesse ser a parte de algum bicho dessecada ou umas coisas bizarras, estranhas e ela me responde ah, isso é cogumelo ah, isso aí é um tipo de tofu e realmente existe uma variedade muito grande de tofu, cogumelo e especiarias que a gente não encontra aqui no Brasil que são consideradas para a gente ervas medicinais por exemplo, o alcaçuz e eles usam no dia a dia na preparação dos alimentos deles anis estrelado essas coisas assim que para a gente não é tão comum usar na nossa culinária depois que a gente começou a pedir nos restaurantes a comida da maneira que a gente gostava e começamos a provar sem receio determinadas coisas porque a gente já começou a aprender um pouquinho da língua e perguntava o que era como que era feito como que eles cozinhavam isso foi um divisor de águas para a gente e nos nossos últimos dois anos eu posso dizer que a gente comia praticamente todas as refeições fora de casa porque a gente queria ao máximo aproveitar toda a culinária tudo que a gente via de diferente a gente queria provar os chineses eles gostam de comer tudo muito fresco então raramente um chinês, por exemplo ele vai no mercado e vai fazer a feira da semana ou a feira do mês eles vão no mercado praticamente todo dia porque eles querem garantir que aquilo que eles estão comendo está fresquinho muitos dos animais eles são mantidos vivos sendo abatidos na hora que a pessoa compra ou tem pessoas que ainda preferem levar o animal vivo para casa e abater o animal em casa antes mesmo de prepará-lo então é muito comum você encontrar nos supermercados tanques com peixes vivos com rãs, com frutos do mar com tudo que você pensar caruguejinho, lagosta tudo vivo que aí você pesca, ele escolhe na hora e eles matam para você se você quiser ou então você leva o vivo para casa e mata em casa nas feiras de rua também é muito comum você encontrar galinha, pato aí aqui começam os bichinhos esses bichinhos eles por enquanto estão vivos e felizes mas a alegria deles vai durar pouco como dá para ver ali atrás tem galinha, patinho e eles vêm para cá na inocência o detalhe é o seguinte você pode comprar vivo e fazer o serviço por conta em casa ou você pode também matar aqui a pessoa mata para você se você quiser aqui atrás é o aquário que todo mercado precisa ter um aquário não é aquário coisa nenhuma é onde você escolhe o seu peixe só que aí você compra o peixe naturalmente vivo e fresco porque vivo e fresco é como o chinês gosta é bom quanto mais fresquinho melhor preferencialmente leva ele para casa vivo se não limparem aqui e preparem em casa e aqui tem uns pererequinhos sapinhos, sei lá sapo boi está escrito aqui interessante para trás tem tartaruga tudo isso aqui não é tartaruga de pet não viu gente isso aqui é para comer não sei como eles comem mas está aí é para comer uma das coisas que a gente admirava muito nos chineses e também é um ponto fundamental para a alimentação dos chineses é que eles prezam muito pela saúde deles então muitas vezes não que eles não estão preocupados com o sabor do alimento mas claro que o sabor é muito importante mas eles estão preocupados com o benefício que esse alimento traz para a saúde até algumas vezes a gente levava coisas do Brasil para os nossos amigos chineses provarem e eles colocavam na boca e isso não é muito legal a gente falava mas é muito saudável e eles não estavam nem aí se eles não tinham gostado ou não eles iam comer aquilo porque para eles a palavra é saudável é bom para a sua saúde faz uma diferença muito grande no quesito alimentação para eles então a gente acabou vendo como eu tinha dito muitas ervas medicinais muitos temperos que retratam isso eles também consomem muito menos sal e muito menos açúcar do que a gente está acostumado o que faz com que a gente que é brasileiro eu também acho a comida deles um pouquinho sem tempero comparado com o nosso excesso de sal e o nosso excesso de açúcar aqui no Brasil tá, mas e as coisas estranhas que os chineses comem? eu sei que você deve estar pensando ela está tentando camuflar está tentando fazer ficar bonitinho não, realmente os chineses acabam comendo algumas coisas que para a gente é considerado muito diferente e a gente vê por exemplo o bicho de seda que eles comem tem alguns tipos de cobra de enguias são diversas coisas que para a gente é totalmente diferente mas isso também se dá pela história da China se você parar para estudar um pouquinho mais sobre o que a China passou no final dos anos 60 início dos anos 70 você vai ver que a China passou pela revolução cultural e eles queriam implantar a industrialização na China e muitos trabalhadores agrícolas acabaram indo para as grandes cidades para trabalhar nessas indústrias e as poucas pessoas que ficaram no campo para tentar suprir a demanda de alimentação para as pessoas que tinham ido para a cidade eles tinham uma cota de alimentação para entregar ao governo e com o tempo essa cota ficou assim difícil de cumprir e os alimentos praticamente todos que eram plantados e colhidos eram levados para as cidades e acabavam que os próprios agricultores eles passaram fome então eles comiam qualquer coisa que eles vinham pela frente muitas pessoas morreram nessa época e tem livros que contam que eles chegavam a comer até casca de árvore para tentar se manter vivos e se alimentar então em consequência esse período de dificuldade que os chineses passaram eles aprenderam a valorizar todas as partes de animais então acabaram consumindo muitas partes que para a gente hoje não se consome como cérebro pé, orelha, cabeça então essas coisas acabam sendo comum hoje em dia porque por um período do que eles passaram necessidade eles se habituaram a comer esse tipo de alimento para a gente é estranho eu já vi por exemplo em vários bufês principalmente desses hot pot que é o rogo que é essas panelas grandonas como se fosse uma sopa que você vai cozinhando os ingredientes dentro da mesa a gente tem até vídeo aqui no canal que a gente já fez em casa uma vez aqui temos tofu isso aqui eles chamam de pele de tofu aqui dope seria pele de tofu isso aqui é um pãozinho que eles fazem de trigo espetacularmente delicioso eu já vi nesses tipos de restaurante cérebro de porco e pé de galinha cabeça de galinha então os chineses eles aproveitam todas as partes dos animais até mesmo o sangue dos animais eles usam para fazer comida então nada é desperdiçado em 2015 quando nós nos mudamos para a China nós não achamos muito conteúdo na internet no Youtube naquela época mostrando como realmente era a vida de um estrangeiro na China como que era o dia a dia como que era a escola como que as coisas aconteciam e a gente trouxe para vocês na época todas essas informações que a gente queria ter acesso não tinha no Youtube e eu acredito que como pioneiros nessa época de trazer informação para o Brasil sobre coisas que estavam acontecendo com a gente na época que a gente morava lá na China eu acho que também chegou a hora de compartilhar um pouquinho sobre essa experiência da culinária chinesa de mostrar para vocês um pouquinho do que eu gosto eu sinto muita saudade tanto que uma vez por semana em casa é meio que sagrado a gente ter comida chinesa agora que a gente está aqui em Brasília eu estou muito feliz porque tenho vários restaurantes chineses já gostei muito de um dos restaurantes chineses que eu conheci aqui ainda não fui em todos mas esse que eu fui achei comidas muito gostosas que me remetem à China e me traz um conforto um carinho então eu acredito que existe um caminho muito grande para ser explorado nessa área porque a culinária chinesa é diversa é ampla existem muitos tipos de cozinha na China depois eu quero contar para vocês gravar um vídeo falando das oito principais cozinhas chinesas mostrando um pouquinho sobre cada uma delas assim como aqui no Brasil existe diversos tipos de culinária diferente como a culinária baiana a culinária mineira entre outras culinárias que nós temos o Brasil é gigantesco e temos diversos tipos de culinária a China também é assim e é muito legal você conhecer os diversos tipos de cozinha porque às vezes você não se identifica muito com uma das cozinhas mas existem outras várias e não existem só oito cozinhas na China existe muito mais mas existem as oito principais e são muito interessantes e eu acredito que trazer isso como informação para vocês também vai ser bem bacana para vocês entenderem como que funciona a intenção é que compartilhando um pouco do que eu gosto um pouco do que eu tive acesso e claro ainda existe muito mais para eu descobrir compartilhando com vocês vocês possam se sentir um pouquinho mais confiante para quando vocês forem à China vocês terem essa ideia de que nem tudo que a gente vê aqui na mídia brasileira é a realidade e que realmente existem muitas coisas gostosas para você provar e uma experiência diversificada para você viver na China enquanto você estiver lá e enquanto você não puder ir para a China aqui no Brasil também tem vários restaurantes chineses muito legais que servem comidas de ótima qualidade que você já pode matando sua curiosidade ou se você não tem acesso às grandes cidades e não tem acesso aos restaurantes também você pode ir tentando fazer em casa e descobrindo os sabores os temperos chineses ou até mesmo simplesmente só descobrindo como que é feito para você tirar aquela pulguinha que talvez você tenha atrás da orelha de que a comida chinesa é esquisita e não é ela é muito gostosa e existe uma variedade muito grande para você descobrir qual é o seu prato favorito e o que você pode gostar nela espero você no próximo vídeo um grande abraço a todos tchau E aí, peraí, peraí, peraí antes de você ir embora dá um like aqui no vídeo eu levei três picadas de formiga gravando esse vídeo eu mereço um like faz favor tchau